Que parada é essa? Que cê tá querendo mais mulher por aqui, hein? Oh, meu amor! É... É por Itachi. Uhum... É sério? É sério? Tá bom, querido. Tá ótimo. Eu tô super tranquila. Ah, não! Ah, não! Não faz isso! Amor! Ai, pelo amor de Deus! Ai, não me faz começar a chorar, meu amor! Ai, meu amor, não me faz começar a chorar! Vai por quem pra mamar? É... Opa! Esse vídeo aqui tem a palavra misteriosa escondida em algum lugar. E eu duvido você achar. Beleza! Troquei de roupa. Uma pena porque aquela jaqueta me deixava um gostoso. Bem, enfim... Aí, rapaziada, tem alguma coisa aí pra dar um... Tá ligado? Uma beliscadinha só pra... Tá sabendo? Tá manjando? Qualquer coisa, eu tô brocado. Aí, velho! Aí, velho! Eita! Nojo! Você vai trabalhar com isso aqui? Escuta aqui, seu velho lixo! Isso é a cozinha deles! Eu só fui contratado e eu acabei de chegar! Cadê? Foi você que fez a sopa? Foi! Vamos ver se tá com o topeiro! Ih, rapaz! O cacete! O que que foi? Falta topeiro! Ih, rapaz! Ah, não! Você não falou isso, não! Você não falou isso! Gente, eu vou pegar um pouco dessa sopa aqui, hein! Tô brocado! Hum! Que gostoso! É boa, né? Delícia, hein! Ô, tu é o Zoro, né? Luta com três espadas e tal! Eu uso uma foice! De três lâminas! Ô, que maneiro! Né? Hum! Calha a boca! Aaaaah! Aaaaah! Minha segunda roupa! Aaaaah! Tá de sacanagem, né? Aaaaah! Isso porque a festa nem começou ainda! Malditos já começaram sem mim! Hum! Tudo bem! Eu trouxe os fogos de artifícios! Isso vai ser uma explosão! Hum! Eita! Kakuzu? Cê tá bem? Desiste, Deidara! Nem adianta tentar! Tá! Essa menina aí! Não tá deixando ninguém entrar! Tem Deidara! Hum! Oi! Pode entrar! Vem! 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 Ah! Obrigado! Que menina legal, né? Hum! Que po... Arrgh! Que traquinagem é essa? Foi mal! O nome dele tá na lista! Que lista? Essa! Você escreveu isso agora! Não tem lista! Tem sim! Óquio! Ah não! Nem ferro! Porcaria de lista me tirando! Sai! Sai! Só na frente! Eu vou entrar! Valeu! Falou! O comédia tá insistindo! Mas o bagulho aqui é louco! Câmbio! Ai, que delícia! Peraí! Por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu nem mijo! Nem tenho peito! Ah! Acho que eu já tô é Javi Lovski já! Peraí! Rapaziada! A galera chegou! A galera! 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 Magrela! Que magrela, bicho doido! Que magrela! Alguém! É! 強ilo! É! 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 Gente, quanta gente bonita! Nossa, tô até besta aqui! Caramba, que galera! Eita, que é hoje que a Jabiroca vai cantar! Que irado! Tanta gente maneira por aqui! Podem vir entrando por aqui mesmo! Parou! Que conversa é essa? Ou se acharam que eu ia ficar de fora? Por ultimaro? Ultimaro? E claro que eu vim acompanhado! Ué! Vixe! Tasturi! Não deixa um coitado morrer, né? Não, não, não! Minato! Eita, caralho! Ainda bem que o Hiruzei safado não vai cancelar dessa vez! E também tem o... Madara! Olha os deuses, mano! Ídolo! Ícone! É o homem mesmo! Ué, Tobi! Tu não era... Ele? Fudeu! E por último... A ciranda! Eita, desgraça! Ok. Essa vai ser a festa... Mais do caralho que já existiu! Eita, desgraça! Eita, desgraça! Peraí... Por que ele fez questão de eu trazer os seis pênios? Obrigado.